Dois paraibanos que estão levando o nome do nosso estado para fora do país. É a Karen Eduarda e o Michael Douglas. Eles estão indo nesse fim de semana para os Estados Unidos disputar o Pan-Americano de Taekwondo. E a gente está torcendo por vocês. O Taekwondo é um esporte milenar que surgiu há mais de 2 mil anos na Coreia. O que pouca gente sabe é que o Brasil está conquistando resultados cada vez melhores. E ó, dois grandes talentos para as próximas Olimpíadas podem sair daqui, da Paraíba. Karen Eduarda, 14 anos. Campeã Pan-Americana, bicampeã brasileira e tricampeã da Copa do Brasil. Michael Douglas, hexacampeão brasileiro e tricampeão da Copa do Brasil. Ambos convidados pela seleção para representar o Brasil na disputa do Campeonato Pan-Americano de Taekwondo. Que acontece de 14 a 17 de junho em Portland, nos Estados Unidos. E se competir pelo próprio país já é uma grande responsabilidade. Imagina só ser competidor e técnico. Responsabilidade em dobro. É uma responsabilidade muito grande e chega a ser vários sentimentos, né? Porque tanto o sentimento de atleta, que é um sentimento muito complicado lá dentro, né? Tem toda a preparação para o campeonato. E também a de professor de técnico, né? Que vai estar lá, também torcendo por ela. E torcendo para que tudo dê certo, né? É uma responsabilidade enorme, né? Pois, quando eu fui campeã, me consegui campeã. Muito esforço e consegui. E esse ano já vem com uma esperança e com a minha força de vontade de querer o bicampeão. Tanta atribuição assim poderia até pesar no psicológico dos nossos atletas. Mas a verdade é que eles estão muito bem preparados para o que vem pela frente. Além do taekwondo trabalhar muito a parte do corpo, motora, física, também é um dos esportes que mais trabalha esse preparo com a mente. Tanto que o nome do taekwondo significa caminho dos pés e das mãos através da mente. Você acredita, Maiko, que de alguma forma essa disciplina que o taekwondo te preparou fez te tornar uma pessoa melhor para a vida também? Acredito sim. O taekwondo, ele hoje me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Ele me trouxe até aqui através da disciplina, do respeito, da mente em si. Porque antes, na escola, eu era um menino muito mal. Um menino muito mal e daí o taekwondo me ensinou a ter disciplina, ter o autocontrole e me ensinou a ter cada vez mais respeito ao outro, né? Karen também me revelou aqui que ela era um pouco tímida, né, Karen? Graças ao taekwondo isso melhorou. Sim, através do taekwondo eu era, antigamente eu era um pouco tímida. Quando eu não comecei a treinar taekwondo, mas depois que eu descobri, vi que o esporte era motivador e o esporte me motiva a cada dia. Trabalhou essa tua confiança? Sim, isso me dá confiança enorme, tanto quando entrar no tatame quanto nos treinos também. Isso acaba se refletindo não só na vida, mas também nos campeonatos, né? Faz com que vocês se sintam seguros, viajar, por exemplo, para um lugar para fora do país. É um desafio, mas acho que os dois já estão preparados, né? Estamos bem preparados, a gente se programou bastante aí durante todo o ano para chegar nessa competição e trazer bastante resultado. Ansiosa? Um pouco, mas estou mais confiante do que ansiosa. Aí, que bacana, hein? Para vocês também, viu? Boa sorte e depois voltem para contar para a gente o sucesso. Vamos ver quem está interagindo com a gente pelo WhatsApp 991 16 5193. A gente sempre seleciona mensagens aqui que você manda para a gente, que você participe. A gente agradece demais a audiência de vocês no Com Você, que está crescendo a cada pesquisa. Vamos ver quais são as mensagens que nós temos.